Fala galera, beleza? Vamos finalmente voltar aqui com o God of War 2, certo? Vamos lá, vou já começar logo aqui, da onde a gente parou, certo? Ali antes da medusa, assim que a gente pegou o Golden Fleece, certo? Vamos lá, para poder quebrar esta parede, né? Beleza, vamos lá, cara, o controle está com o X zoado ainda, por isso que eu não estava trazendo nenhum jogo do Playstation 2, de emulador, certo? Vamos ver se eu consigo acertar aqui, errei, enfim, por isso que eu estava trazendo nenhum jogo do Playstation 2, do emulador, certo? Mas, né, é a única escolha que eu tenho por enquanto, que eu não consigo comprar nenhum controle, o dinheiro não deu, né? Gastei um dinheiro fodido em janeiro agora, com muita besteira, mas não deu para comprar o controle, o controle que eu queria, né? É caro, eu vou ter que comprar de qualquer forma, eu vou ter que comprar um controle do Playstation 4 mesmo, só para usar no PC, porque o controle do Xbox eu não gosto O do Playstation 2 não vale a pena, porque é muito barato, né? Esses copies aqui, é muito barato, então... A cara morreu, velho Então, né, só sobe esse aqui Aqueles controles fodidos de PC também, muito caro, não vale a pena Vou ter que comprar um no Playstation 4, né? Pelo menos no Playstation 4 é caro, mas vale muito a pena, porque ele é muito bom Infelizmente Mas, vamos lá, vamos continuar aqui Certo Vamos lá, aqui a gente vai enfrentar a Medusa Gorda, né? A Euryale Certo Ataque essa galera Ele tem uma urna, né? Que eu não preciso pegar Apesar de estar com o botão zoado, ele não me apresenta tanta dor de cabeça, não Apesar de não estar com o controle zoado Certo, deixa eu trocar aqui Assim Certo, porque aqui, ó, a ideia é Ao invés da gente ter que subir ali Pra subir ali no teto, né? A gente vai vir aqui, ó É, tá muito longe Peraí Mais ou menos aqui nessa mancha, eu acho Não Agora sim, mais pra cá Não Agora Não Ah, eu bati a cabeça na porra do bagulho aqui Mais pra cá Muito longe Muito embaixo Oh, cara É difícil acertar isso aqui, viu? Aí Vem aqui Troca e pula Ah, não sou eu Peraí Isso aqui não é um glitch que a galera usa, né? Eu que Eu que Não vou nem dizer que eu inventei Porque não foi Porque é muito óbvio, né? Quando você tá em New Game Mais É muito óbvio esse Esse skip aqui Mas eu não vi Cara, eu não vi ninguém usando isso aqui até agora Não vi ninguém Deve ser Deve ser porque é muito chato de acertar, né? Ah Porra, ele não tá pegando na beiradinha ali Talvez aqui ele segure É, não tá indo, cara Que ódio Eu acertei uma vez só também, né? E foi justamente na Tentativa De um dos vídeos, né? Que não saiu Certo Muito longe E aqui não dá pra fazer com o martelo Porque eu ainda não tenho a Ainda não tenho a Será que dá? É, não sai Achei que sairia, mas Não dá tempo Eu ainda não tenho a Asa, né? Então eu não consigo dar mais de um pulo E foi Cita E aqui a gente já sai direto, né? Aqui, ó Do lado da Da alavanca, né? Não precisa subir E dar toda a volta Certo E aqui dá Não é que dá mais tempo Vai Mas Se você acerta mais rápido, né? Tem mais tempo Numa speedrun Isso é um fato Quanto mais rápido você fizer Algum glitch, né? Deixa eu Teocar aqui E também teocar Quanto mais rápido você fizer um glitch Mais tempo você ganha Durante uma speedrun, né? Aqui Eu sou Eu sou tudo que resta Agora eu sei Que não irei chegar Até as irmãs E acabou Na leitura Do dia Aqui Já vamos Ativa aqui Ataca isso aqui E mete porrada Mete porrada É bom que assim a gente não vira pedra, né? Com o O Rage of Titans A gente não vira pedra Um raio E Buracão nela Derruba, 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 derruba E A daí Tá escarro Vamo lá Beleza Já foi uma Agora eu acho que ela já vai direto pra outra, né? É Vai direto pra outra Então Aqui E Vem aqui Derruba Beleza Toma em raio Toma em raio Só Marretada De Qualidade Agora O Quick Time Event Ah, é bom Eu aperto o tempo errado Porra Olhando Fui coçar o nariz Eu aperto o tempo errado Leia Triângulo Bolinha Se não vir é X Tá bom E Agora Arrancamos a cabeça dela Beleza Deixa eu desativar aqui já Você obteve a cabeça Eureale A gente tem que sacrificar 5 Zemané Aqui, né? Vamo lá Toma um Cadê o outro Aqui Dois Três Ah, não saiu Quatro Falta só um Cadê, cadê, cadê Cadê? Esse aqui ainda vai ser Cada cinco Só pela zoeira, né? Vambora Vamo embora Agora Essa partezinha É um Pequeno Puzzle Não é Nada demais Certo Um Pequeno Puzzle Não é difícil Por isso que eu tô falando Que não é nada demais Ele só é Burocrático, né? Porque você tem que Vai pra lá Aí gira ali E volta pra cá E vai pra lá E volta E depois tem que voltar De novo, né? Outra burocracia, né? Outra burocracia Vambora Jogo Celo é isso aí, cara Aí, aí Vamos lá E já levanta Este Não sei Como diz aqui Vai levantar Essa porra aqui Certo Ok Ah, eu vou fazer Eu tenho um Vou fazer um teste Aqui Deixa que eu já caguei Com tudo Já errei tudo Aqui Vamo lá Ah, não chega Na altura o suficiente Que pena Achei que chegasse Talvez, né? Se já desse Pra usar A asa Talvez desse a altura Mas não dá Porque ali É o final Já, né? Porque a gente Pode dar a volta Morrei Ô, animal Porque aqui Depois a gente Vai abrir Aqui pra descer De volta, né? É Mas se a gente Já conseguisse Direto lá Pra cima Seria melhor Mas acho Que não tem como Não Aqui no Caralho Tá travado ali, velho Aqui não é igual Opa, peraí Não é igual Agora for um Né? Que a gente pode usar Esse Essa magia Infinitamente Pra subir Várias vezes, né? Como eu fiz lá No coisa Não é nem essa, né? É É a É a espada Junto A espada Da Artemis, né? Junto Da cabeça Da Da medusa É assim que a gente faz Pra subir mais alto, né? Mas eu vou tentar, cara Antes do próximo vídeo Eu vou tentar fazer Como eu fiz Lá naquele vídeo Lá no God of War 1, né? Que foi subir Um pouco mais alto, né? Com a Com a magia só Com a magia Certo Talvez dê, né? Pra fazer o que eu quero Talvez Tô pensando aqui Numa forma Mais ou menos comum É com a espada mesmo Deixa eu tentar Inclusive Só pra Tirar da cabeça Se vai dar certo Ou não Certo Então vamos lá E Peraí Desativa É, não dá Ele dá uma caidinha Ele dá Dá uma caidinha Ainda não tem como não Infelizmente Deixa eu até tirar aqui Essa caidinha Mata, cara Porque ela Ela acaba Literalmente Com todo O A subida Que você deu, né? Com a magia O pulo extra Na verdade, né? Acaba com tudo Então É Infelizmente Eles pensaram Em tudo, né? Pra Evitar Que você Evitar que você Faça, né? Bugs De jumps Infinitos Mas tudo bem Quando a gente Pegar a asa Vai ser um pouco Mais fácil Precisa treinar Ainda com a asa Inclusive, né? Mas Vai ser um pouco Mais fácil Certo? Porque a asa Ela conta Como um terceiro Pulo, né? Basicamente Se você apertar O L1 X, né? Ela conta Basicamente Como um terceiro Pulo É por isso Que Só dá Pra fazer O martelo Com ela Porque o martelo Você já tem Que pular Né? Então Você já Gasta um pulo Aí você tem Que gastar Outro pulo Né? Pra Obviamente Pular, né? Mas aí Quando você Sai Não tem Um terceiro Pulo O jogo Não conta Então Acaba Complicando Um pouco Certo? Acaba Cagar A galera Que vem aqui Várias Vou ter Vindo aqui, né? Acabar Com eles Aqui Eles Vem Que eles Possam Pensar Em Atacar Aí Vou ter Outra Vindo aqui Beleza Segura E Vem Mais Alguns Explosivos Não, não Vem Ótimo Vamos Vem Bora Aproveitando Todos os Glitz Possíveis Que a gente Conseguir Encontrar Pelo Cabinho, né? Bem que aqui Na frente Já não vai Ter mais Tantos Glitz Não Agora A gente Basicamente Só vai Voltar Lá Na frente Da Estátua, né? Pra Poder Pra Poder Quebrar A parede Lá Certo Bora, bora, bora Bora, 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 bora Ah, aí foi Não precisa disso, né? Dá tempo Bem de boa Pra Passar aqui Sem dar, né? O segundo Feastime Mas eu quis usar, né? Só pra garantir mesmo Beleza? Vamos lá Deixa eu usar aqui o arco Porque aqui vem alguns bichinhos de longe, né? Ah, não é aqui não Não é aqui, então vamos embora Vamos embora Matar Já vale É, não combina Não combina Ok Aí se a gente vem aqui Ele fica com a espada embaixo Porque ele não deixa pular O jogo impede dessa forma Com essa animação De Sei lá o que, né? Que você tem que dar três pulos Óbvio que dá pra você dar pulos infinitos, né? Com 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 códigos, né? Que você faz no No emulador Que você coloca, na verdade, no emulador, né? Aí o emulador Ele tira Os códigos Eles tiram a animação, né? Do suposto terceiro pulo E você consegue ficar pulando infinitamente É isso? Ou Ele tira a animação do segundo Pô Eu não sei ao certo como é que faz Mas ele deixa, né? Você Fica dando pulos infinitos Certo? Basicamente ele trava, né? O boneco no segundo pulo Então Todo pulo É o segundo Não passa dele Né? Então você vai sempre conseguir Dar um terceiro pulo Porque tecnicamente Pro jogo Você ainda está dando o segundo pulo Né? Então Ele deixa Certo? Deixa eu Colocar o raio aqui Vai, vai, vai Aí Aqui na frente Derrubar os mosquitos Derrubar a dengue ali Não sei que vai vir mais um Não, não veio Aqui inclusive Só dá pra pular Só dá pra dar esse mini skip aqui com a asa Só Eu já tentei De todas as formas possíveis Mas não vai não Só dá com a asa, né? E não é nem com a asa pulando direto, né? É com a asa Deixa eu usar isso aqui É legal É com a asa fazendo o jump no martelo Deixa eu ver FPS caindo FPS caindo Choque, choque, choque Marretada Choque, choque Mais um choque Beleza Aqui na marreta Vambora E corredor dos mortos É, eu acho que a ideia desse corredor aqui Era ter alguma cutscene Alguma coisa Sobre a história, né? Pelo menos de novo Em relação ao Goal of War 1 Como foi no próprio Goal of War 1, né? Um corredor parecido Oh, caralho Um corredor parecido com esse aqui Certo? Onde você Tinha a história, né? Do Kratos Beleza Beleza Vambora Aqui a gente já vai sair embaixo, né? Da Da parte onde a gente vai ter que quebrar, né? Vamos lá Vamos lá Vambora Oh, caramba Achei que tinha cegado no tempo Ai, meu Deus Vou acabar morrendo aqui Segura Aí, vambora Ali na frente vai ter um baú de vida, né? E lá embaixo vai ter um seio Eu vou salvar lá E a gente já vai finalizar o vídeo Certo? Eu tenho algumas coisas pra gravar hoje Eu acabei dormindo, né? Por isso que eu tô gravando agora Certo? O bom é que eu nem prestei atenção Mas a janela tá um pouco aberta E só esse pouco da luz Já coisou o crama aqui Já Ainda bem Porque eu nem prestei atenção, velho Na janela Ou na luz, né? Vambora Ih, beleza Oh, caralho Ele tinha deixado uma flecha ali Eu não vi, velho Fui querer brincar Me fudir Fui querer brincar Me fudir Caralho, hein? Ele era pra ter passado direto Não era pra ter tentado Matar ninguém, não Passar direto aqui Vambora Sai da parede Filha da puta É, aqui eu vou ter que matar Quando muda a câmera Que ele é uma bosta, viu? Ih Joga o tornado lá em cima deles Ih E aí E aí Bora Ih Choque Choque Muito choque Muito choque Aí Muito chocante, né, cara O Kratos Aqui o glitch Ele funciona, né? O de você pular Certo? Com a magia Só que depois Como a gente vai precisar Voltar aqui É E subir rápido, né? Eu não faço o glitch aqui Certo? Eu não tenho por que fazer esse glitch aqui Ok Deixa eu usar magias aqui Ok Deixa eu usar aqui A petrification Ok Cadê a outra? Cadê a outra? Demônio Caralho Beleza Vamos lá Vamos salvar ali Certo A gente tem que dar toda a volta agora, né? Pra poder conseguir chegar lá Certo? Mas é isso aí, galera Vou Galera Vou ficando por aqui Se você curtiu, inscreve-se O canal Deixe se gostei Deixe o seu comentário Valeu, falou E até a próxima Fui Deixe o seu comentário E aí